Ah, faz! Se você não faz, você não vai saber o resultado que vai fazer. E se está no seu coração, e se é uma verdade para você, se aquilo não faz sentido, não tem como dar então. Eu morri na faculdade e tinha uma pessoa que perguntou quem era meu ídolo. Eu não tinha ídolos. Eu acho que ídolo é uma coisa que... Nosso ídolo tem que ser primeiro a gente mesmo. A gente pode. Nós somos o ser transformador. A gente pode se inspirar em qualquer pessoa. Inspirações a gente tem. São pessoas que a gente leva um fato. Mas não é ídolo, é uma coisa que é muito completa. Nós temos que ser nossos próprios ídolos. A gente tem que acreditar em nós mesmos que a gente pode transformar. Cada um no seu contato. A gente tem que irá em nós mesmos que a gente tem. A gente tem que irá em nós mesmos que a gente tem. A gente tem que irá em nós mesmos que irá na minha igreja.